Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela e hoje eu vou te explicar sobre o que é MEI e como ele funciona. A princípio o MEI foi criado para ajudar os empresários que atuavam de forma sem formalização jurídica. Então o MEI foi criado para que os profissionais autônomos pudessem abrir uma empresa de forma menos burocrática e que seja mais barato para ele devido à atividade que eles exercem. Quem pode se formalizar como MEI? A formalização como MEI, ela não é em geral, não é para todas as pessoas. Primeiro a gente precisa observar qual a sua atividade, o seu faturamento e outros fatores para que nós possamos ter certeza que o MEI é o melhor para você. Então o primeiro ponto que nós devemos observar é se a atividade que você exerce está dentro das permitidas no MEI. Existem algumas atividades que não podem ser MEI. Então primeiro nós devemos observar o que você faz, qual a sua natureza de atividade econômica, vê se ela está dentro das permitidas e em um segundo momento nós devemos observar qual o seu faturamento ou então a pretensão de faturamento que você espere obter durante o ano. O faturamento tem que estar dentro do limite de R$ 81.000 por ano ou R$ 6.750 por mês. Caso seja um valor superior a isso, automaticamente você não pode ser MEI e tem que ir para um outro tipo de regime tributário. Outro fator que nós temos que observar também é que o MEI é um empresário individual. Ou seja, a pessoa que está inscrita no MEI, ela não pode ter sociedade com nenhuma outra empresa e também nessa empresa do MEI não pode ter nenhum outro sócio. O que pode ocorrer é a contratação de um funcionário, nada mais além disso. Então, se esses fatores não forem observados, a pessoa que está se inscrevendo como MEI, ela não está permitida a entrar nesse tipo de empresa. Então, nós devemos observar esses fatores. Como é feita a formalização do MEI? Primeiramente, nós devemos entrar no portal oficial do empreendedor, que é lá onde nós vamos fazer a abertura, possíveis alterações e também o encerramento. Todos esses processos que eu citei, você não precisa pagar nenhuma taxa para fazer esses processos. Todos eles são feitos online de forma gratuita. E o que nós temos que observar é se o site é o oficial, porque existem sites que cobram taxas para fazer esses serviços e o MEI não paga nenhuma taxa para fazer essa abertura. O que ocorre é que as pessoas cobram um valor para a mão de obra, para prestar o serviço de abertura. Mas o processo em si, ele não é pago. Dentro do portal oficial, nós vamos precisar dos documentos pessoais da pessoa que está querendo abrir a empresa, como o RG, CPF, comprovante de endereço e também o título de eleitor. Com essa documentação, pode ser feita a abertura da empresa, que é feita automaticamente após preencher todos os formulários. Quando acaba o processo de preenchimento, já sai o certificado de microempreendedor, que é o que comprova que a sua empresa é do MEI e todas as características dessa empresa, como a atividade econômica, o que ela faz e os documentos, as informações da empresa. Quando o MEI abre um CNPJ, ele precisa cumprir com algumas obrigações. E a principal delas é pagar o imposto mensal que nós chamamos de DAS, D-A-S. Esse imposto, ele possui um valor fixo, que deve ser pago mensalmente e o valor vai variar de acordo com a sua atividade. Os principais tributos que estão incluídos dentro desse imposto é o INSS, previdenciário, o ICMS, caso a empresa exerça atividade de comércio e o ISS, caso a empresa preste serviço. Esses tributos vão compor o valor total do imposto. Se a empresa, se o MEI não pagar esses impostos, ele corre o risco de ser excluído e não pode mais estar dentro do microempreendedor. Outra obrigação muito importante que o MEI deve cumprir é fazer a declaração anual do MEI. Essa declaração é enviada todos os anos para informar o faturamento, ou seja, quanto que o MEI recebeu no ano anterior. Esse recebimento é a receita, a receita total da empresa. E outra obrigação muito importante é estar dentro do faturamento. Então, o MEI não pode ultrapassar o limite que nós falamos anteriormente, porque senão ele corre o risco de ser excluído do regime. E isso pode causar muita dor de cabeça para o microempreendedor. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo nas redes sociais ou deixar um comentário aqui que eu vou tentar te ajudar. Mas o microempreendedor é muito tranquilo, bem fácil de entender. E se você tiver interesse em formalizar a sua empresa, eu posso te ajudar. Espero que você tenha gostado. E se você se interessa por conteúdos como esse, me sigam nas redes sociais.